Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre cantar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão gasta e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre esse abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Que a vida é tremendo Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Beleza, então vamos aprender agora o nosso primeiro ritmo Que é o ritmo de balada Que eu costumo falar Uma batida mais pra músicas lentas Vai ser dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Vai ficar assim Tá De novo De novo De novo De novo Você sempre vai descer com o indicador E sobe com o polegar Beleza, então vai ficar assim Dois pra baixo Tá Tá Dois pra cima Tá 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 E dois pra baixo Viu aí? São seis batedas Tá 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 Pega o violão Faz comigo Tá 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 Beleza, agora vamos pra mão esquerda Beleza, então vamos lá Vamos usar basicamente três notas Lá, Ré e Mi Ela vai ficar fazendo variações Lá Dedo 1, casa 2, corda 4 Dedo 2, casa 2, corda 3 Dedo 3, casa 2, corda 2 Ré Dedo 1, casa 2, corda 3 Dedo 2, casa 2, corda 1 Dedo 3, casa 3, corda 2 Mi Dedo 1, casa 1, corda 3 Dedo 2, casa 2, corda 5 Dedo 3, casa 2, corda 4 São essas três notas Basicamente você vai fazer Beleza? Vamos agora sincronizar as notas Junto com a mão direita Vou mandar um material em PDF aí embaixo pra vocês Vocês baixem o material Vai ensinar bem direitinho Vai ficar o seguinte Um tempo em Lá Vai ser assim Lá, Ré, Lá, Mi Mais uma vez Lá, Ré, Lá, Mi Essa primeira parte vai ser duas vezes Segunda parte mais duas vezes Vai ser Ré, Mi, Lá De novo Ré, Mi, Lá Você vai ver aí na cifra Um T Um T significa um tempo Um tempo aqui que eu ensino É uma sequência dessa Beleza? Então vai ficar o seguinte Ele vai pedir basicamente isso aqui Um tempo em Lá Um tempo em Ré Um tempo em Lá Um tempo em Mi Aí de novo Um tempo em Lá Um tempo em Ré Um tempo em Lá E um tempo em Mi Aí vai pra segunda parte Um tempo em Ré Um tempo em Mi E dois tempos em Lá Você vai fazer duas vezes em Lá Uma De novo Duas Aí de novo Um tempo em Ré Um tempo em Mi E dois tempos em Lá Beleza? A música toda vai ser isso aí Todinha Então você vai fazer o seguinte Volta o vídeo lá do início Assista eu tocando a música E você vai tocar a música junto comigo Primeiro você treina a cifra Baixa a cifra que eu vou mandar pra você aí Beleza? Você baixa ela Toca ela Aprende ela Depois você coloca no início do vídeo E tenta me acompanhar junto com a música Beleza? E aí? Gostou do vídeo? Se você acha que eu respeitei o seu tempo Que eu fui objetivo Essa aula foi produtiva Curta e comenta E compartilha, ok? Ou se você deseja aprender violão Do zero Do passo a passo Não importa qual idade você tenha Quarenta, cinquenta, sessenta anos Não importa Eu já ajudei mais de quinhentas pessoas Em todo o Brasil Com o meu curso Aprenda violão em três meses Então Se você quer conhecer mais do meu curso Aprender o passo a passo É só clicar aqui no link abaixo Beleza? Então até a próxima Beijo no coração Tchau Tchau Tchau